Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai resolver a questão número 21, que é no primeiro exame de suficiência do 7C Bacharel. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal, curtam a nossa parte no Facebook e sigam aí no Instagram. Bom, sem mais enrolação, vamos ao que interessa que é resolver a questão número 21, que fala sobre a NBCTG 26, apresentação das demonstrações contábeis. Vamos lá. Conforme a NBCTG 26, apresentação das demonstrações contábeis, resultado do período é o total das receitas deduzido das despesas, exceto os itens reconhecidos como outros resultados abrangentes do patrimônio líquido. A sinal alternativa contém apenas contas de resultado do período. A alternativa A fala aluguel pago antecipadamente, devoluções de venda e patentes. A B fala patentes, descontos condicionais e duplicados descontados. A C fala devoluções de vendas, custos das mercaderias vendidas e descontos concedidos a clientes. E a D, custos das mercaderias vendidas, descontos financeiros obtidos e duplicados descontados. Peço que vocês pausem o vídeo, tentem responder. Daqui a pouco eu estou de volta e a gente resolve ela aí juntos. E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder. Bom pessoal, qual que é o passo a passo aqui para essa resolução da questão? Vamos lá. O primeiro passo é o seguinte, você tem que ver o que a questão pede. E ela pede para a gente assinar a alternativa que apresente apenas contas de resultado. Então você tem que fazer um esqueminha aqui do lado, como eu fiz aqui no segundo passo da estratégia que a gente vai usar, que é separar as contas de resultado. Bom, a primeira conta que aparece aqui é aluguel pago antecipadamente. Aluguel pago antecipadamente é um ativo, pois é um direito da empresa, uma vez que ela pagou antecipadamente. A segunda conta aqui é devoluções de venda. Bom, devoluções de venda é uma conta aí de resultado. Ela vai aparecer na nossa DRE. Aqui a gente vai separar as contas que a gente vai precisar usar na nossa DRE. Aí aqui depois vem as patentes. Bom, patentes é conta aí do ativo, né? Beleza, pessoal? Não vamos usar essa conta. Aí depois tem a conta descontos incondicionais, que ela aparece aqui na letra B, né? Descontos incondicionais, ela é uma conta de resultado. Duplicados e descontados é uma conta do passivo, né? Aparece que duplicados e descontados é uma conta do passivo. E depois aparece a conta custo das mercadorias vendidas. O CMV é uma conta de resultado aí, ela aparece na nossa DRE. Então vamos usar o CMV. Depois temos a conta descontos concedidos a clientes, né? Descontos concedidos a clientes também é uma conta de resultado, aparece no nosso DRE. E descontos financeiros obtidos, também uma conta de resultado. Então as contas que a gente vai usar nesse exercício vai ser devolução de vendas, descontos incondicionais, custos das mercadorias vendidas, descontos concedidos a clientes e descontos financeiros obtidos. A gente não vai estar utilizando nesse exercício. A conta aluguel paga antecipadamente, pois é ativo. Patentes, pois também é ativo. E duplicados e descontados, que é uma conta ali do passivo. Sabendo disso, vamos analisar aqui a alternativa A. A alternativa A fala aqui, aluguel paga antecipadamente. Então você já elimina, porque é uma conta do ativo. Vamos ver aqui a B. A B começa com patentes. Patentes você vê que também é uma conta do ativo, então elimina a letra B. Vamos olhar a letra C. Devoluções de vendas, sim, está correto. Custo das mercadorias vendidas, também é uma conta de resultado. Descontos concedidos a clientes, a gente já marcou aqui como uma conta de resultado. Portanto, o gabarito é a letra C. Vamos analisar aqui a letra D, então. Por que não é a D? Custo das mercadorias vendidas, sim. Descontos financeiros obtidos, temos aqui como conta de resultado. E duplicado e descontado não é. Duplicado e descontado é uma conta do passivo. A gente já marcou aqui no nosso esqueminha. Então elimina a letra D por causa do duplicado e descontado. Sobrou, então, apenas a alternativa C. Então a questão era simples. Bastava estar classificando as contas e depois olhar a alternativa que contém apenas e unicamente contas de resultado do período. Beleza? Letra C. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Deixe seu joinha e compartilhe os vídeos nas redes sociais. E bons estudos. No final desse vídeo, eu vou deixar um link aí pra você poder acessar outros vídeos dessa playlist. Onde eu resolvo outras questões do exame de insuficiência. Um link também pra você inscrever aqui no canal. E vou deixar um link pra você poder acessar o meu outro canal. Beleza, pessoal? Fui.